Mas pra começar o programa, eu recebo ele, que tá lançando o seu 12º trabalho musical. Já tem mais de 30 anos de evangelização através da música. Membro da congregação salesiana, atualmente vice-provincial dos salesianos do Nordeste do Brasil. Direto do Recife, recebo o padre querido João Carlos. Seja bem-vindo. Muito bem. Muito obrigada. Se você disse mais de 30 anos, eu já fiquei assustada. Não é isso? É verdade. Mas parece que só tem 32 de existência. Padre, mas é muito bom te receber, muito bom receber um representante nordestino, um representante pernambucano. Isso é um maravilhoso pra gente. Como é que tá o nosso Nordeste aí? Tá quente, né? Tá pessoal animado. Estamos aí, já preparando o Natal, né? Como é que tá o trabalho de evangelização por lá? Eu continuo fazendo meu trabalho com rádio, com a música, com os shows, com os eventos. É um serviço que a gente presta à igreja com muita alegria. Com criatividade, procurando fazer o melhor possível. A gente vai ouvir, conhecer um pouco desse trabalho. Hoje você veio acompanhado do Davi. Tudo bom, Davi? Seja bem-vindo. Davi também é de Recife? Recife. Ah, que coisa boa. Então vocês vão começar cantando pra gente, tá certo? Ok. Como é que é essa música? Confiar em Deus que é a música que abre um novo trabalho. Pra encher o nosso coração de esperança, de confiança. Coisa que nós estamos precisando nesse tempo difícil. Então vamos lá. Vamos fazer desse momento, um momento nosso íntimo com Deus. Padre. Como é que eu posso desistir, se quem na cruz morreu por mim, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Como é que eu posso desistir, se quem tomou o meu lugar, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier. Haja o que houver, em Deus eu vencerei. Como é que eu posso desistir, se quem na cruz morreu por mim, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Como é que eu posso desistir, se quem tomou o meu lugar, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Como é que eu posso desistir, se quem tomou o meu lugar, me deu a sua força, me encheu de esperança. Haja o que houver, em Deus eu vencerei, em Deus eu vencerei, eu vencerei. Música linda, senta um pouquinho aqui, padre, vamos conversar sobre esse trabalho que tem esse título tão encorajador, né? Confiar em Deus. Confiar em Deus, Cláudia. Esse é um bom jeito de viver, né? Na confiança. É um jeito necessário, né? Porque nós vivemos, precisamos pôr a confiança em alguma coisa. E se pôrmos a confiança na pessoa errada, aí nos atrapalhamos. Deus é quem nos trouxe aqui, Deus é quem nos espera, Deus é quem nos sustenta, ponhamos nele a nossa confiança. É verdade. Esse trabalho, ele tem cinco músicas, todas elas são novas? São, eu canto de alguns cantores ainda, de dois cantores. Escolhi o amigo Armando Filho, que canta uma música muito especial, e o Padre Zezinho, que é um clássico, né? Cantando Utopia, canto com a minha sobrinha Cecília Ribeiro. E saiu uma canção muito especial, uma versão muito especial. É essa que tá tocando agora? É, Utopia. É uma canção do Padre Zezinho, fala da família, né? Essa música é linda, é linda. Deixa um pouquinho mais, tá gostoso. Fala da família, né? Do encontro, do pai, da mãe. A saudade da infância, né? Quando eu tava pertinho do papai e da mamãe. Que é a melhor fase. Uma canção muito especial, que eu falo da família, né? É muito linda. E falar da família e resgatar um pouco, isso eu acho que é tão necessário, né? Infelizmente, a gente tem visto que algumas famílias se perderam, né? Estão com valores diferentes. E esse trabalho de fazer lembrar do que importa é... É, uma crise grave de valores na sociedade, né? E passa pela família, né? Começa pela família, que é o, digamos, o berço da pessoa, é a referência da pessoa humana, né? Se a família se enfraquece, a sociedade toda que se esfrangalha, né? Porque a pessoa fica sem referência, né? É ali que a gente cresce, é ali que a gente conhece as coisas, é ali que a gente vê o mundo, e é ali que a gente volta, né? Para quando chega na nossa casa, para nos sentir de novo gente nascida, com raízes, né? É, esse é um desafio. Falando em desafio, qual é o maior desafio nesses tantos anos de sacerdócio, né? E também como cantor? Bom, são os desafios dos tempos, né? Que vão passando, né? Cada período tem um desafio importante. Nesse momento, o desafio é a gente cantar a fé na nossa realidade, né? Não cantar uma fé que seja etérea, vamos dizer assim, muito fora da realidade, né? Só nas nuvens, as coisas de Deus são maravilhosas, mas as coisas de Deus são fortes e são significativas na medida que elas iluminam e dizem a respeito da nossa realidade. Esse é o desafio hoje, cantar uma canção que tem a ver com a encarnação de Jesus, que é Deus e se fez humano, né? Vou falar das coisas de Deus na nossa condição miserável, vamos dizer assim, difícil. Importante isso, isso tem a ver com o nosso culto racional, né? Que a gente deve prestar um culto racional, de acordo com a nossa realidade, né? Perfeitamente. Com a nossa razão. Senão os anjos já estão cantando a glória de Deus, né? Não precisa mais, nós precisamos cantar com as nossas condições humanas, né? Nossa versão humana do louvor a Deus, né? Então, olha, queremos te ouvir e cantar mais um pouco, Davi te acompanha, que música que a gente vai ouvir agora? Quero que valorize, uma canção que ajuda as pessoas a se dar conta que estamos habitadas por Deus, vamos grande, levantar a cabeça. Lindo. Vai lá, padre. Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então entender Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Que gostoso Que música linda, né? Ai, como é bom Espero que você tenha curtido e cantado em casa E tenha sido tocado pelo Espírito Santo Dizendo pra você O quão valoroso, o quão valorosa você é Levanta a cabeça Levanta a cabeça Deus está com a gente Deus está em nós Pelo batismo recebemos o Espírito Na carta de São Paulo aos Romanos Onde se baseia essa leitura, não é? Essa mensagem Se diz que o Espírito Santo Vem ao socorro Vem em socorro de nossa fraqueza E como nós Como natureza que geme Em dores de parto Como nós Que somos filhos Mas ainda gememos Pela nossa condição filial Também o Espírito geme em nós Expressando o nosso pedido a Deus É uma página maravilhosa Romanos capítulo 8 Isso é lindo Aliás, essa carta aos Romanos É toda maravilhosa, né? Muito bonita, é verdade É tão bom a gente poder ler E poder entender esses conselhos todos E poder colocar isso em prática, né padre? Com certeza A palavra de Deus é luz Pra nossa vida, né? E todos os dias eu faço uma meditação do Evangelho Vou lhe mandar também Manda E mando pras pessoas E tem muita gente Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp Oh, que maravilha São milhares de pessoas que recebem Ah, então pode me mandar Isso é bom demais E é muito simples É só a pessoa acessar o número do WhatsApp Eu posso passar esse número? Tem aqui? Eu acho que tem Deixa eu ver se tem É 81 81? Tem sim Tem Anota esse WhatsApp Então acessa esse WhatsApp E fala que quer receber É, só disso Quero receber a meditação Ou a mensagem Ou o Evangelho Qualquer coisa eu entendo Lindo Então olha, anota 81 9 9984 É esse? Não É o 99615 Como é que é? 9 9 9 9 9 4 4 8 9 9 Então esse é 11 9 9 9 9 64 Tiro 11 Tiro 11 É 81 É 81 É 81 Olha lá 81 81 9 9 9 9 9 6 4 4 8 9 9 4 8 9 9 Vocês anotaram aí? Pra receber Essa meditação Que coisa maravilhosa Eu fico feliz demais E olha gente Pra acompanhar o padre Acompanhar ao vivo Estar com ele Você tem várias Oportunidades No dia 1º de dezembro Ele tá em Araripina Pernambuco No dia 8 de dezembro Morro da Conceição Também no Pernambuco No Recife Festa da Conceição No dia 10 de dezembro Grossos Grossos No Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Aí no dia 15 de dezembro Já vai pra Fortaleza No Ceará No dia 22 de dezembro Recife No Teatro Boa Vista No dia 23 de dezembro Afogados da Engazeira No Pernambuco também E no dia 27 Martins do Rio Grande do Norte Que Deus quiser Que maravilha Que agenda boa E aí contatos pra shows No 819-9984-1162 Ou 819-99615-0828 E acesse o site do Padre Que é padrejoancarlos.com.br Siga no Facebook No Instagram Padre João Carlos E aí lá tem esse trabalho Maravilhoso aqui Pois é Um trabalho que tá Em primeiro lugar Nas plataformas digitais Elas estão no Deezer No YouTube Music Na Claro Música No Spotify Você encontra todas as canções E também está em CD Um registro importante Você encontra nas livrarias católicas Ou fala com a gente Nesses contatos Muito bem Eu amo ouvir nas plataformas digitais Hoje eu vou voltar te ouvindo Quando eu for pra minha casa Ah, que bom Muito obrigado Muito bom Muito gostoso Pra terminar Só mais uma música Vamos lá Qual que a gente vai ouvir agora? Tem uma música que sempre pedem Quando eu faço o show Que é Quem me tocou Quem me tocou Cantei pra você uma vez aqui Vamos curtir Que fala do encontro É o nosso encontro com Jesus Representado na mulher Que estava doente Encontrou saúde Perdão E felicidade Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou Fui eu A mulher que sofria Nada não me valia Doze anos a fio Arrastei meu penar Fui eu Pela dor consumida A mulher excluída Da alegria Da alegria Da vida Pela lei Pela fé Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou Fui eu Que gastei o que tinha E melhora não vinha Tua fama eu ouvindo A esperança voltou Fui eu Fui eu A mulher que corria Empurrando quem vinha Conseguir 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 A veria Eu tocar De Senhor Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou Fui eu Fui eu Fui eu A mulher que procuras No meu mal te ligura O final da amargura No meu corpo provei Fui eu Fui eu Que fui me aproximando Por detrás Me curvando Coração me apertando Tua veste toquei Oh, filha minha Oh, filha minha Você me tocou Senti que uma força Saia de mim Sua fé A saúde Vai em paz Vou em paz Que coisa mais linda Lindo Lindo A gente se transporta Para aquele momento especial Muito obrigado, Cláudia Esse encontro tão especial É que tenho que agradecer Quero agradecer também A esse músico maravilhoso Davi Davi Augusto Que demais Que som lindo que você faz Nos parabéns Davi Augusto da Silva Arrasando nesse violão E mais uma vez Padre João Carlos Cláudia, muito obrigado Deus abençoe seus ouvintes Seu programa Seu trabalho Muito obrigada Obrigada Uma ótima passagem Aqui por São Paulo E bom retorno Lá para o Nordeste Maravilhoso Leva nosso abraço Nosso carinho Tá bom? Lindo, né? Vamos começar o programa assim? Acalmou o coração Coisa boa a gente lembrar O quão importante a gente é Lembrar que a gente pertence a Deus Lembrar que ele nos desenhou Com capricho, com amor E que a gente precisa se cuidar Né?